Bom pessoal, o restante do carvão voltou aqui para a lata, já escureceu, mas olha lá, tudo virou brasa, ok? Eu botei mais madeira na parte de cima, que quando a lata baixa eu sempre vou enchendo, vou esperar um pouco mais, ela virar carvão. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer carvão na lata, ok? Numa lata de tinta você pode produzir carvão como esse, tem mais aqui, olha aí, saco de carvão, ok pessoal? Olha aí, um balde de carvão, tudo produzindo dessa maneira, se você quiser fazer um churrasco, olha aí, que maravilha. Pessoal, esse é o carvão que a gente produziu, olha que carvão aí, sequinho, muito bom para fazer churrasco, até mesmo para cozinhar. Olha aí o outro, o outro saco aí, um balde e um saco, cada uma lata dá mais ou menos uma parte dessa. Dependendo da madeira, o carvão fica maior, fica menor, ok? Mas olha aqui, carvão maravilhoso, bem sequinho, e é um ótimo carvão. Bom pessoal, já cortei aqui os galhos da goiabeira, vamos estar enchendo a lata aí, colocando aí para vocês verem. Olha aí, você vai colocando as madeirinhas em pé, ok? Terminar de encher. Olha aí pessoal, tenta preencher todos os espaços dentro da lata, colocando mais aí. Olha aí. Bastante madeira aí, para a gente fazer o carvão. Vou dar uma pausinha e vou encher. Bom pessoal, essa lata já está praticamente cheia. Agora aqui em cima a gente põe madeira mais pequena. Na hora de pôr fogo, eu mostro para vocês. Vou encher a outra. E essa outra agora, vou começar aí com as madeiras do embozeiro. Que eu fiz a poda. Ok pessoal. Vou colocar na armadeira em pé. Olha aí como vai ficando. Essa madeira já secou bastante. A madeira quando é fofa não pode estar muito seca, porque ela se consome muito rápido. Mas eu vou controlar o fogo, ok? Vou dar uma pausinha e vou terminar de encher. Bom pessoal, mais uma lata cheia aqui de madeira para a gente fazer o carvão. Eu vou levar para lá. Depois eu mostro mais para vocês. Espero que essa dica seja útil. Essa madeira aqui não queimou direito. Eu vou picotar ela e colocar na parte de cima, que ajuda a acender. Você pode ver que essa aqui praticamente queimou. Olha aí. A madeirinha de obra. Olha aí, sarrafinha. Mas ajuda a colocar fogo ali, porque ela já está seca. Essa outra também. Em breve nós vamos ter um ótimo carvão para estar cozinhando e fazendo churrasco. Olha aí, maravilha. Então daqui a pouco eu vou estar acendendo e mostrando mais para vocês. Pegamos a queima aí pessoal. Começou a queima aí. Os respiros estão abertos. Quando começar o braseiro lá dentro. Eu vou começar a fechar cada um, ok? Para além de não ser consumida. E é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais. Pessoal, praticamente já começou a virar carvão. Olha lá, olha o braseiro. O segredo é quando o fogo chega no respiro embaixo. Nós vamos começar a fechar esse respiro. Olha aí. Fechei. Ok pessoal? Fogo lá, olha. Olha o fogo lá embaixo. A gente vai fechar o respiro. Daqui a pouco eu vou fechar ele com barro. Mostrar melhor para vocês. E olha lá. Fechei os três respiros. Então ela vai sair somente por cima. Essa aqui não chegou ainda. É o mesmo sistema do forno. Caiu umas brasinhas, mas não chegou o fogo aqui igual nesse aqui. Ok? Então. Começar a fechar esse respiro aqui. Já está virando carvão. Mas para a madeira não ser consumida, a gente fecha os respiros e depois abafa a lata. Vai virar um mini forno. Para fechar o respiro você vai precisar de barro com terra vermelha. Molhado. Aí você vai fazer tipo uma massa. Vai mexer. Ok? E virar uma massa. Pronto. Com essa massinha aqui você vai tampar o respiro da lata lá. Pessoal, olha aí. Depois está tampando o respiro da lata. Você joga ali. E aqui você aperta aqui. Encosta a massa no chão. E pronto. Dessa maneira. Uma pequena colherzinha ali. Você fecha o respiro da lata. O dali já chegou no ponto também. Coloquei mais madeira. Que conforme a madeira baixar você enche a lata de novo antes de fechar. E vou fechar todos os respiros agora com essa massa. Dessa maneira. E vai ficar somente a abertura de cima. O carvão está chegando na etapa final. Eu comecei uma e meia. Agora são três horas da tarde. Agora está fumaçando muito pouco. Que eu tampei os respiros. Os três respiros lá atrás também. Está tampadinho. Olha aí. Os daqui também. Então todos os respiros estão tampados. A fumaça é muito pouquinha. Ainda tem um respiros nessa aqui aberto. Vamos abrir aí para ver. A madeira nova que eu coloquei está aqui. Ok. A outra também. Eu completei a lata. Mas ela vai cozinhar. E é isso aí. Agora eu vou fechar. E finalizar aí. Bom pessoal. No final o carvão vai ficar cozinhando aí nas latas. Agora é só esperar secar. No final da tarde ou no outro dia você pode retirar. Ó. Aonde tiver fumaçando. Você coloca a tampa. Mas se tiver fumaçando. Você passa barro. Só apenas barro molhado. Que fica fácil soltar. Ok. Ó. Barro molhado nos respiros. E barro molhado. Vedou a lata. Então virou um mini forno de carvão. Olha aí. Ele abre. Mas você aperta. Coloca mais um pouquinho de barro. E deixa fechadinho. Olha lá. Dá uma aberturazinha. Não tem problema. É normal. E é isso aí. Depois eu abro e mostro o carvão para vocês. Pessoal. Final de tarde. Cinco e meia. Vamos retirar o carvão. Já coloquei a mão na lata. Está seca. Ok. Esse aí eu não deixei queimar muito. Que eu tive que sair. Apenas queimou uma hora e meia. E tampei. Saí três horas. Deixei tampado. E voltei cinco e meia. Então vamos retirar para ver. Bom pessoal. Vou tentar abrir aqui. Para a gente ver. Resultado do nosso carvão. Ok. As que eu joguei em cima. Não queimou. O fogo apagou. Bom pessoal. Tirando a tampa aqui. As últimas que eu deixei em cima. Não queimou muito. Mas as de baixo. Com certeza. Todas viraram o carvão. Vou virar ela. Nesse carrinho aqui. E mostrar para vocês. Virar essa lata aqui. Olha aí. Bom. Eu não preciso retirar esse respiro de barro. Senão vai sujar. Olha aí. Ainda está fresco. Olha aí. Ok. Vamos. Vamos. As que não queimou. Vai voltar para lá. Deixa eu tentar segurar por um respiro aqui. Fica mais fácil de virar a lata. E olha aí. Se tivesse queimado um pouco mais. Tudo tinha virado carvão. Mas temos alguns carvão perfeito. Olha. Temos uns. Uns carvão perfeito. Olha aí. Eu vou separar. E mostrar a quantidade para vocês. Dessas duas latas aqui. O outro. Amanhã eu queimo. Com mais tempo. Ok. Essa é uma lata que já deu. Bastante carvão. Vou separar agora. Olha aí. Já retirei os que não queimou totalmente. Já está bem sequinho. Ok pessoal. E olha aí. Esse é o nosso. Aqui. O que não queimou totalmente. Eu vou retirar. Mas ele. Estou tirando aqui. E vamos virar. Virar aqui para ver. Tem uma ali dentro. E é isso aí. Olha aí. Essa é casca. E esse é o resultado aí. Do nosso carvão. Ó. Carvão grandão. Está sequinho. Estou quebrando ele. Ó. Aí o carvão. Excelente. Madeira com casca. Ela solta essa casquinha mesmo. Olha. Muito levinho. Ficou. Muito sequinho. Ó. Tentar quebrar. Está bem duro. Ok. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tentar apoiar aqui. Bem durinho. E é isso aí pessoal. Olha o resultado aí. Praticamente meio carrinho aí. De carvão. Para quem quiser cozinhar. Ou fazer churrasco. É só escolher os maiores assim. Os melhores. E tem esses menores. Colocar no fundo da churrasqueira. Então esses aqui. Eu vou voltar para a lata. E queimar em uma vez só. E vai dar mais carvão. Bom pessoal. O restante do carvão voltou aqui para a lata. Ó. Já escureceu. Mas olha lá. Tudo virou brazo. Ok. Eu botei mais madeira na parte de cima. Que quando a lata abaixo. Eu sempre vou enchendo. Vou esperar um pouco mais. Para ela virar carvão. E é isso aí ó. Quero alguma coisa para pegar. Olha aí ó. Todos os respiros. Estão. Aqui ó. Vou fechar esse de cá. Vou fechar esse outro. E vamos manter apenas. Dois respiros. Olha lá. O chão não está muito certo. Bom. Fechei dois. E olha aí ó. Enquanto tiver um respiro embaixo. O fogo sai em cima. E assim ela demora um pouco mais. Mas dá 100% de carvão. Toda aquela madeira ali vai ser consumida. Ok pessoal. Então essa é uma maneira de fazer carvão na lata. Beleiro. Tudo virou brasa. Mas quando eu abafar. Ela vai. Essa brasa não vai consumir a madeira. Vai se tornar carvão. A todos muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E fica aí o nosso carvão na lata. E aí E aí E aí